E aí galerinha, mais um vídeo para o nosso canal. Hoje tirando essa dúvida, posso usar capacitor em alto-falantes? Se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, deixando aquele like e bora para o vídeo. Bom pessoal, muita gente tem me perguntado a respeito desta dúvida. Eu posso usar capacitor em alto-falantes? É correto? Sim ou não? E hoje eu vou estar tirando essas dúvidas, ok? Respondendo primeiramente essa questão. E minha resposta é, depende da finalidade da utilização, certo? Então vamos começar pelos alto-falantes menores, né? Alto-falantes de 2, 3, 4 e 5 polegadas, certo? O que acontece? Eles servem para frequências altas, ou seja, saem os sons agudos e médio-agudos, né? Então eu posso usar capacitores para esses tipos de alto-falantes, né? Esse aqui temos um belo exemplo aqui, esse alto-falante tem 2 polegadas, né? Eu posso usá-lo ele como substituto de um tweeter. Para isso, devo usar com um capacitor com valor determinante, certo? Alto-falantes de 6 a 12 polegadas, também posso utilizar capacitores, certo? Como? Eles servem para frequências médias, medianas. Especificadamente para alto-falantes de 12 subwoofer. Se eu for utilizar em médio, né? Em caixas de médio, certo? Então eu posso estar aí vendo um capacitor que corte essa frequência baixa de sub dele, transformando-o em um som médio, certo? Mas não seria adequado eu utilizar dessa forma, dessa maneira. Mas se for o caso, se eu só tiver este alto-falante para médio e tiver um capacitor disponível para ele, aí dá para quebrar o galho, certo? Nunca se deve usar capacitores para alto-falantes de frequências baixas, ou seja, para graves, certo? Nunca se deve utilizar, né? Então se eu tenho um alto-falante para grave, de 15, 18, por aí vai, eu nunca devo utilizar um capacitor. Por quê? Porque o capacitor vai ser um filtro, né? Essa é a função do capacitor, esse é filtro. Então ele vai filtrar as frequências baixas, certo? Não vai deixar passar a frequência baixa. Ocasionando a perca do grave ou do sub do alto-falante, certo? Bom, galerinha, e o tema do próximo vídeo será qual o tipo de capacitor correto para cada tipo de alto-falante. Então já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal, compartilhando e comenta aí nos comentários. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp que está aí embaixo na descrição do vídeo. E fiquem todos com Deus. Valeu!